Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro trazendo mais um vídeo para vocês. Estou aqui no cemitério da penitência e estarei trazendo um vídeo para vocês de um grande ator da Rede Globo, que ficou conhecido pelas suas atuações e pelo seu desempenho nas comédias que ele participava. Estou falando do grande Flávio Migriatio, o seu Xalita. Todo mundo lembra do seu Xalita, que fez tanto sucesso nos programas que ele participava. Pessoal, ele infelizmente, aos 85 anos, deixou uma carta despedida com uma orientação para a humanidade e ele tirou a própria vida. E é para ele que será o nosso vídeo de hoje. Ele que vinha sofrendo, pessoal, de uma doença maldita que se chama depressão. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Me encano, me rouba a Rosinha. O senhor sabe quem é a Rosinha? Ou não? Você não é patriota? Que dúvida. Então... O quê? Ainda quer que eu faça a mudança dele. Veja só. Eu pinto. Mas eu quero que você saiba que eu pinto só para poder segurar no seu pé. O que é isso, rapaz? Você não é artista? Eu sou. Bom, quer dizer... Deixa eu falar. Eu sabia! Dulcinha! Aí me apresento eu. E aí eu... Sinto vergonha, hein? Apaga a luz, mané! Apaga a luz pra quê? Tinha que chamar mané mesmo, né? E aí, vai querer? Não considere isso um fracasso. Porque um dia, fatalmente, eu teria que ficar em algum lugar. Fala de ser olhuda! A luz vai aumentar 90% até o final do ano. E vou dizer uma gole pra você. Tira essa cachorra de perto do meu sultão. As histórias se resolvem muitos dias. Outras em muitos anos. Outras em muitas vidas. 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 Amém. 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 Ele está aqui pessoal nesse corredor, como vocês podem ver alguns os túneles tem plantas Tem várias coisas aqui marcando Alguns tem fotos Mas o dele, pessoal, é esse aqui Não tem nada aqui marcando Que ele está sepultado aqui O número é o 407-104 É esse o local que ele está sepultado, pessoal Não colocaram nada que identifique que ele está aqui O nome dele, pessoal, completo É Flávio Migliaccio Ele nasceu, pessoal, em São Paulo No dia 26 de agosto de 1934 E faleceu no dia 4 de maio de 2020 Foi ator, produtor, diretor e roteirista brasileiro Tornou-se conhecido pelo personagem Tio Maneco dos filmes As Aventuras com Tio Maneco Esse é o local que ele está sepultado Antes dele falecer, pessoal Ele deixou uma carta Que dizia nessa carta É isso aí, pessoal Essa é a nossa homenagem para esse grande ator Que, infelizmente, sepou a própria vida Por causa dessa depressão Que ele vinha enfrentando Por não acreditar mais na questão da humanidade Ele já achar que a humanidade não tinha mais jeito Mas ele deixa esse aviso Que cuidem das nossas crianças As crianças que são o futuro da nossa nação O futuro do nosso país E a forma que nós criamos, educamos E fazemos com que essas crianças vivam Demonstrarão um pouco do que elas serão no futuro Fica aqui a nossa homenagem para esse grande ator Que contribuiu tanto para a televisão brasileira Para ele, a nossa homenagem Música Música Música